Suá Segurança apresenta Polícia 190 Bom dia senhorita Bom dia senhor, o senhor está bloqueando aqui a via É uma via aqui, tem que não pode bloquear Está aberto, está saindo para Bolívia Mas aí não pode bloquear, só tem que estacionar de uma forma que não bloqueie a via Ei, 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 não, basta tocar, basta sua carreta É, basta aí Aqui ó, aqui tem que passar a polícia, o bombeiro, qualquer socorro Gente, alguém precisar de socorro não vai poder passar porque o senhor está fechando a rua Não, senhor, abre aí espaço, abre a rua, tem que ter espaço para trafegar aqui Isso aqui também está no volante Está, está bem, tira, tira também Não, não pode Não pode senhor, não pode, não pode O senhor está fechando a rua O senhor está fechando a rua O senhor quer que o mande remover ou quer tirar O senhor tira aí, ajeita aí a sua carreta Tá, ajeita a carreta, bota ela mais para cá, perto É que tem espaço para passar lá, não vai fechar a rua não Eu sei que está trancado, agora tu vai fechar a rua aqui no Brasil porque tu tem que passar para a Bolívia Não, tem que ter espaço para passar, deixa a rua livre, dá um jeito de colocar a carreta sem fechar a rua Aqui a gente sempre tem esse problema com essas carretas de transporte É, que bloqueia a nossa passagem, né Bloqueia as nossas ruas, eles ficam aqui Porque agora está fechado lá a entrada para a Bolívia Mas isso aqui acontece comumente, comumente Estando fechado ou não, a gente tem problema com eles Nesse estacionamento irregular aqui que eles fazem Bloqueando as nossas ruas, impedindo a passagem dos veículos Tomara, uma situação de um acompanhamento Se o dia de disputar a passagem aqui, né Infelizmente, infelizmente Num atendimento aqui emergencial De uma ambulância, né De um atendimento de uma ocorrência Ia impedir a passagem, né Do veículo, prestar o socorro Ia impedir de prestar o socorro Ia impedir de que fosse atendido Que fosse feito com presteza o trabalho Agora sim Suar Segurança apresentou Polícia 190